Música 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 O time da terra, o chave pedicatela, que viram da imediatela, comatela. O time da terra, o chave pedicatela, 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 comatela. O time da terra, o chave pedicatela. O time da terra, o chave pedicatela, comatela. O time da terra, o chave pedicatela. 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 Amém. 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 Teu lado tão Prontemos lá de que o alvear Aí o mar Teu lado tão 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 O meu teu lado Teu lado tão O Ivo Tuka, O Asma Tujam Tadra Nine, Te Mangeva A Tike Tema, Salve Tepina Tadra Nine, Te Mangeva A Tike Tema, Salve Tepina A Vima Nijan Tadra Nine, Te Mangeva Tade Tu Tere Da Amém. 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 Sangueva, a ti que treva, salve de pina. 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 Sangueva, a ti que treva. Sangueva, a ti que treva, salve de pina. 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 Amar ela, tu lundiei Música 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 Música